Agora sim, Anderson Varejão, Guilherme, tapinha do Varejão. O jogo do turno, e ele tenta de três, olha o Balbo, olha o Balbo, o Léo Mendoza errou o ataque, Anderson Varejão, molezinha pra ele. Iago, cai dentro, acelerou, tocou, rapaz, foi com tudo, decolou o Renan. Vem Marquinhos, bateu pra dentro, passeou e pegou, devolveu, toma lá. Já acionando aí o Nesbitt, tenta dar, ok, o Jonathan decolou e deu-lhe uma cravada. O time incrível, mantém uma pegada forte, Léo Mendoza de 3, Iago, Léo Mendoza, era pra arremessar, ele preferiu deixar pro Renanesto. Uma jogada, volta com o Varejão, lá dentro, lá dentro, no gancho, volta, outra chance pro Varejão, é falta e é sexta. Se deu arremesso com precisão de treinamento, isso daí requer muito treinamento também. Olha aí, lá vem Anderson Varejão, mandou pra dentro o Varejão, o dono do Garrafão, o Garrafão é dele. 42 Flamengo, 40 Paulistano, são dois times. O Guilherme, Léo Mendoza, Marquinhos, vem na marcação e já manda pra dentro o Léo. O Marquinhos aparece, passe picado, Anderson Varejão, é sexta do Flamengo. Lá vem o Iago, Iago faz o passe picado, Léo Mendoza, que jogada do Paulistano, é pra aplaudir. 46, Beric, olha o arremesso de 3, toca a música, alô DJ, Guilherme, Guilherme, passa, bolão, que devolução, que sextaça do Paulistano. Faz a ligação, defesa, ataque, passe picado, que é isso, Balbi? Deus do céu. Balbi, você jogando basquete é um absurdo, meu filho. Que monstro de jogador esse Léo Mendoza, pega a bola, conduziu e é falta, e valeu a sexta. Calil, você vem já já, olha o Balbi, chicou pro Jonathan, tá dentro, é sexta. Foi no primeiro tempo exatamente esse tipo de táxi. O americano é bom nesse negócio, olha o arremesso aí, a sexta. Menos tempo ainda, agora, Marquinhos, Derick, bateu pra dentro, entrou e é sexta do Flamengo, que cola no placar. Hashtag NBB no Fox Sports, Léo Mendoza de 3. 74 para 71, Marquinhos. Arremesso de 3. Que jogo, olha o Iago, fintando, triblando todo mundo. É um demônio jogando basquete esse Iago e no tapinha. Marquinhos, tá pedindo o Varejão, recebeu, girou, parou, voltou. Marcação implacável do Renan Lenz, Varejão é craque. Tem que respeitar o Anderson Varejão. O empate vai pra prorrogação, pode acontecer também, né? Vai estourar o tempo, Balbi, vai estourar o tempo, Balbi, Balbi. Infiltrou, fugiu da falta, Guilherme de 3. Essa cabeça no lugar, Marquinhos, Varejão faz o bloqueio, Marquinhos infiltra, olha o Marquinhos também. Pelo Rockmore, a torcida rubro-negra incendiou. Balbi, Balbi, Balbi. Léo Mendoza, Iago de 3. Aí a bola pro Dereck, gira bem, vai pra sexta, caiu. 95, 87. O Flamengo vence.